Podemos dizer que essa é a melhor temporada da série? Onde tivemos altos acontecimentos e altas revelações Vimos Cotton tentando exorcizar o filho de Mary John Anne Haley mostrando suas garras Onde ela já escolheu um lado, e não foi o lado de Mary E o Lorde das Trevas finalmente chegou E aí, deixa eu te perguntar, você tá preparada? Você tá? Então vem comigo relembrar os acontecimentos que marcaram essa segunda temporada de Sailor E se você é novo por aqui, já deixa seu like e se inscreve abaixo Para não perder nenhum vídeo desse universo maravilhoso das séries Vamos nessa! Só lembrando que eu já falei aqui sobre os quatro primeiros episódios dessa segunda temporada No vídeo anterior, eu vou finalizar aqui minha linha de raciocínio nesse vídeo Então acessa lá a playlist de Salem Mas então, sabemos que os dois últimos episódios dessa temporada foram os melhores É claro, com altos acontecimentos, várias reviravoltas, gente Porém, Mary não tem um final que idealizamos Não teve, nem Tituba, né? Eu adoro Tituba, eu amo essa garota E o que o Lorde das Trevas fez com ela foi muito tenebroso, gente E nessa temporada tivemos a melhor antagonista que foi a Condessa Que é interpretada pela maravilhosa e icônica Lucy, Nossa Eterna Xena Aliás, vou soltar um vídeo, eu já soltei um vídeo sobre ela Tá aqui no canal, vai lá assista, gente Tem poucas visualizações Assista lá o vídeo de Condessa Mas Felipe, o que essa Condessa veio tentar fazer em Salem? O que ela veio fazer aqui na cidade? O que ela vem tentando fazer há séculos? Trazer o Lorde das Trevas para governar o seu lado Ela queria governar o seu lado Mas sabemos que nada será como ela planejou E não será nada bom para Mary Nada Porque nessa temporada, ela acabou perdendo pela segunda vez seu filho Já não bastava perder lá no início da série Ela precisou perdê-lo novamente, gente Coitadinha dela No sexto episódio dessa temporada A Condessa e seu filho começam aos poucos A tomar Salem para si Agindo como reis e rainhas do local Enquanto Mary começa a perder seu brilho Ficando cada vez mais à mercê desses dois Enquanto Anne está lá se aventurando com seus novos poderes Porém, sabemos que a Rainha Mary não vai ceder assim tão fácil Ela vai lutar até o fim Com isso, vimos que para eliminar a Condessa Mary pede ajuda ao antigo adversário Que era ele, gente Era ele O Increase O temido caçador de bruxas Que foi morto por seu próprio filho A bonda de Mary E ela foi lá buscar sua ajuda Mary realizou aquele feitiço bem macabro E bem nojento Onde ela precisou comer uma parte do seu corpo, gente Lá apodrecido Nossa, bem nojenta aquela cena Onde foi através dele que Mary descobriu as fraquezas de Condessa Porque sabemos que Increase já matou a Condessa Marburg Lá no passado Ele matou Porém, pelo fato dela ser imortal Ela não permaneceu morta por muito tempo Mas quando Increase Ele cumpre lá com o seu papel E depois vai embora lá para o inferno Onde é seu lugar Mas antes Ele revela qual o segredo da imortalidade de Condessa Que era seu navio Onde guardava lá seu segredo E no episódio 9 Vimos que Tituba Ela faz o que? Ela entrega o filho de Mary para a Condessa Tivemos aquele fight bem rapidinho De Tituba e Mary Que ela estava lá indignada Com o Tituba pegando as braças Com suas próprias mãos, gente Essa é isso aí que é a bruxa raiz Porque sabemos que Tituba tem habilidade de fogo Ela tem domínio desse elemento Porque sabemos que esse é o elemento de poder de Tituba Igual a de Mary Da Condessa é a água, né? E de Tituba é o fogo E depois daquele fight Vimos que Tituba revela para Mary Que ela tem John em sua posse Presa lá em seu calabouço Onde foi nesse episódio que John descobre que tem um filho Onde os dois farão de tudo para protegê-lo De tudo E Mary deixa a Tituba lá presa Onde John estava E depois ela solta pela Condessa Porque a Tituba também quer trazer o Lorde das Trevas de volta Para a Terra aqui, né? Coisa que ela vai se arrepender pelo resto de sua vida Ela vai se arrepender, né? Sabemos disso Vimos a Yane explorando seus novos poderes E vimos também que depois que ela coloca a máscara Ela recebe uma visita inesperada Ela é levada para onde? Ela é levada para a floresta Sendo recebida pelo Um Um dos demônios do inferno Como se fosse um ritual de iniciação, né? Pois esse é o preço que as bruxas precisam pagar Por seus poderes aqui na série Salem É, é bem interessante E bem assustador, né? Bem assustador É a partir do décimo episódio Que as coisas começam a ficar cada vez mais interessantes Vimos Mary sendo bem ousada Onde ela vai até o navio de Condessa Roubar seu cadáver imortal Mas ela ali roubando seu cadáver, né? Enquanto isso, percebemos que Mary Aprendeu novos truques com Condessa Porque mesmo estando lá no navio Ela consegue realizar a projeção astral Ela aparece tanto para Condessa e seu filho Ali na floresta Vimos que ela aprendeu isso Anteriormente ali com a Condessa Ela aprendeu seus truques rapidamente Vimos que Mary Ela tem facilidade em aprender novos feitiços Novas formas de magia Vimos que Mary consegue roubar seu cadáver Onde ela ameaça atiar fogo no corpo de Condessa, gente E ao mesmo tempo, John chega ali a tempo Para levar seu filho Mas é a partir daí Que as coisas começam ir de mal a pior Para a nossa amada Mary, gente Vimos aí Sebastian acusando Mary De cometer adultério com aquele médico Que vimos que Sebastian matou Nos episódios anteriores E consequentemente Mary Acabou sendo punida em praça pública, gente Sendo humilhada Completamente humilhada Onde é a partir daí Que vimos Mary perdendo cada vez mais seu brilho Perdendo a sua soberania, gente Foi drástico aquela situação, gente Onde ela foi de mal a pior Ficando indefesa, vulnerável E eu muitas das vezes ficava esperando Uma atitude um pouco mais ousada de Mary Sei lá, gente Eu queria que ela mostrasse quem manda ali Quem manda naquela bagaça Porém, vimos que Mary Ela soube reconhecer Que não estava mais naquela posição de poder Onde tinha alguém mais forte que ela, infelizmente Vamos confessar, gente Nem sempre a gente vai estar lá em cima Às vezes a gente precisa estar lá embaixo Para depois subir com maestria Será que isso acontece? Será que isso acontece? Sabemos que é bem difícil isso acontecer no futuro Porque Mary... Não vou dar mais spoiler E, gente Uma das cenas mais interessantes aqui Que ficou bem estilo exorcista Foi exorcismo de Cotto Nesse 11º episódio Onde ele tentou exorcizar o filho de Mary Que estava lá Meio que possessa Meio que possessa O que foi aquela cena, gente Daquela criança lá toda possessa Não é que ele é um bom ator, gente O menino não é um bom ator, né Ele pode atuar em um filme de terror Seria bem interessante acompanhá-lo Ele está de parabéns Como será que ele está atualmente? Deixa eu tentar colocar uma foto dele aqui Como ele está em 2022 A foto dele aí Porém, o que me deixou mais irritado aqui, gente Foi quando o Cotto Ele confia em sua amada Anne A traidora Onde ele entrega a criança para ela E depois ela faz o quê? Entrega para a condessa, gente É, infelizmente Anne caiu no nosso conceito Porém, depois ela começa a subir Anne, é, ela está sendo ela, né Ela finalmente está sendo ela Porque ela ficou presa por anos Depois ela começou a despertar Seus poderes Suas sombras aí E agora entramos nos acontecimentos finais Nos melhores momentos dessa temporada Então, nesses momentos finais Descobrimos que Anne Era filha de Condessa Onde isso acaba explicando Por que ela surtou lá no final da série E se tornou a nova suprema Dessa série, né Maioral E Melry não consegue impedir A morte de seu filho Vimos que ela não consegue impedir Onde a partir desse sacrifício O Lorde das Trevas consegue Acessar o corpo da criança Que soa lá em sua totalidade Até evoluir depois Para aquele corpo lá De um homem de verdade E Lucifer está agora na Terra No corpo da criança Graças a Anne Que deu a criança a Condessa, né Para salvar a vida do seu marido O Cotton E Melry Ali atingida pela dor Da morte de seu único filho Onde ela acabou revivendo Toda a sua dor Pela segunda vez Infelizmente Ela só sofreu Só sofreu, gente Mas foi aí que tivemos A luta épica de Melry com Dessa, gente É Aquela cena foi Foi forte Queremos sangue Queremos ver Melry Mostrando quem continua sendo A bruxa mais poderosa Das Essex Essex Falo Ex, né Falo errado Onde ela coloca fogo na igreja Isso aí Coloca fogo Porque esse é seu elemento de poder Tornando ali a igreja O cenário perfeito Para a sua batalha Aquela luta foi épica Luta vai Luta vem Telesineses daqui Teletransporte dali, gente Essa luta foi perfeita, né E vemos Que Annie aparece lá no final Para estragar aquele duelo Ela aparece Onde ela começa a chorar Lágrimas de sangue Lágrimas de crocodilo Essa definição perfeita Das lágrimas dela, gente E ela acaba apagando ali Aquele fogo E já que Annie é filha biológica De Condessa Então ela possui os mesmos poderes De sua mãe É, a gente tem Temos aí o nosso top 3 bruxas Até essa temporada Que é a Condessa Que está em primeiro lugar É claro Depois vem Annie E por fim Mary Na temporada seguinte Esse rank muda Muda Porque ela vai ser eliminada E Annie fica aí na frente Será? Ou o Mary consegue Estabelecer seu poder Surpresa Depois dessa porradaria Vimos que o Lorde das Trevas Ele deixa bem claro Que ele quer Mary Como sua noiva Porém Mary o rejeitou Ela não consegue nem olhar Para a cara dele Não consegue Porque ela não vê mais o seu filho Ela só vê Aquela criança perturbada Isso Onde Condessa Fica ali com ciúmes Por não ter sido escolhida Pelo Lorde das Trevas Dando o sacrifício Para quê? Para ele escolher Mary É, gente O que é que ela faz? Eu acho que ela é bem doidinha Ela faz o quê? Ela envia Sebastian Para se livrar De Mary Uma atitude bem Bem idiota Pensa comigo, gente Eu sou o favorito do diabo Eu Em caso do Mary E você vai lá E manda me matar Tu acha que o diabo Não vai saber? Tu acha que ele não vai descobrir? Logo você, gente Que tem ano de experiência Logo o Condessa Que ela tem ano de experiência Tem uma bagagem aí profunda Ela foi lá E cometeu uma Burrice dessa E foi o que aconteceu Aconteceu O que era bem previsível Ele ficou sabendo Da ordem de Condessa Ele fica extremamente furioso E esfaqueia o Condessa Até a morte Enquanto seu filho Sebaixa 10, 20, 30, mil anos depois Eu volto aqui E deixo você reviver Mas agora não Agora é o meu momento Que momento, né? Que momento Gente, sabe quem Condessa Me lembrou? A bruxa Ketia De Diário de Vampiro Ela me lembrou muito Ketia Aquela que fica sofrendo Por macho E o macho acaba Descartando no final Nossa Já as outras bruxas Também não tiveram Tanta sorte assim Aqui tem uma punição Mais leve, né? Leve Digamos assim Foi Mercy Que só perdeu um dedo Só perdeu um dedo Foi bem nojento Foi Mas fazer o que? É Salen Salen é assim Só coisas nojentas Agora a Tituba Ela teve um final Que eu não esperava Confesso que eu fiquei Com peninha dela Fiquei puto Fiquei Fiquei Primeiro ele faz o que? Ele perdoa a Tituba Dando a ela Sua liberdade Finalmente Finalmente ela recebe Sua liberdade Mandando ela sair de Salen Mas, gente Ele faz o que? Ele deixa ela curtir Seus momentos de liberdade E faz o que? Ele desperta lá os corvos Nessa cena bem, bem nojenta Que ele ressuscita E envia um bando de corvos demoníacos Que vão lá Bicar e devorar sua carne Essa cena foi bem difícil Eu fiquei com muita pena dela Com muita pena Ela foi Traidora? Foi Foi falso Foi Mas ela não merecia aquilo Tituba não merecia Não merecia ser final Infelizmente não E tivemos também Mary E seu amado John Percebemos aqui Que nessa temporada Eles fizeram Mary Pagar por tudo Que ela fez no passado Já desde Sua primeira temporada Onde ela fez o inferno Aí na cidade Uma bruxa cruel Ela era cruel? Sim Ela era Ela merecia pagar por seus crimes? Por suas crueldades? Sim E não Gente Sabemos que toda ação Tem uma reação Ela fez tudo aquilo Matou vários inocentes E puritanos E teve que pagar o preço Porém Gente Ela não merecia Merecia Mas não queríamos Que ela sofresse tudo aquilo Não queríamos Ela merecia bem mais Merecia E fizeram algo Que jamais iríamos imaginar Eles tiraram a coroa De Mary Dessa temporada em diante Ela só leva a bolada Só se humilha Só se humilha É Mas a cena da igreja Foi perfeita Foi perfeita Onde ela mostrou Quem realmente era Aquela Era Mary Que conhecemos Porém Precisamos entender aqui Que na vida Sempre terá alguém Mais capaz Mais abendoso Não podemos ser bom em tudo Não podemos A série mostra aí Que precisamos perceber Que não somos O centro do universo Mary não era O centro de Selene Não era Mesmo sendo a protagonista Ela acabou perdendo Ali seu protagonismo Será? Eu acho que ela perdeu Em parte Ela perdeu sim Outras pessoas Começaram a se destacar Por isso que a série Foi perdendo O seu brilho E acabou sendo cancelada Acho que foi por isso Porque eles Humilharam tanto Mary Que a série acabou Perdendo a graça Não perdeu a graça Mas perdeu um pouco O sentido Ela começou a se desviar De um caminho Ali E acabou tirando o brilho Da protagonista Que é algo Que ninguém gosta Percebemos aí Que Condessa Deu esse choque De realidade Para Mary Depois Lúcifer Deu esse choque De realidade Para Condessa Onde ele acaba matando Porque acima dele Acima dele só tem quem? Annie A deusa rainha Dessa série Tirando Lúcifer Lá do seu trono Será? Será? Então esse é o assunto Para o próximo vídeo Mas vamos continuar Vamos continuar Não acabou Não acabou Não saia desse vídeo No finalzinho da temporada Vimos que Mary Acabou usando seu sangue Para ressuscitar John Que estava lá morto Na floresta E como ela estava fraca Devido a quantidade de sangue Que ela perdeu Ela usou todo o seu sangue Ali para ressuscitar John Ela usou todo o seu sangue Que lhe restava ali Que a mantinha viva E acabou Tecnicamente morrendo Ali no final Ela morreu Mas claro que ela iria voltar Claro que ela vai voltar Senão a série não faria sentido Sem Mary A série Sem ela não faz sentido Vamos confessar Que se a série Tivesse terminado aqui Nessa segunda temporada Seria o pior final O pior final Que teríamos É gente Sério Apesar que na terceira temporada Não tivemos um dos melhores Finais Eu esperava muito mais Porém tem cenas bem cativantes Bem interessantes Nessa terceira temporada Ainda mais quando o Mary Não vou nem falar Não vou nem falar Desse spoiler Porque na terceira temporada A gente vai trazer Esse vídeo de Mary Aquela cena perfeita Você sabe Você sabe do que eu estou falando Você que já viu A terceira temporada Você sabe que tem Momentos épicos Momentos mágicos E perfeitos Vocês sabem disso E por fim Perceba o seguinte Que Anne Acabou se tornando A nova Mary Onde ela passa A ter total controle De seu marido O Cotton Assim como Mary Tinha lá com George No início Onde ela coloca Seu familiar Dentro de sua goela Dentro de sua Boca Gente Você já começa A perceber o rumo Que a série Estava levando É Você começa a perceber Que eles estavam Transformando Anne Na nova Mary É Deu certo? Talvez sim Talvez não O que você acha? Me conta nos comentários Mas é isso gente Esse foi o meu resumo Meus comentários Dessa penúltima temporada De Salem E até o próximo vídeo Da terceira e última temporada Gente Uma das melhores Não A melhor temporada Até aqui É a primeira A terceira Tivemos Cenas bem épicas A segunda Também Mas a melhor temporada Sempre será Sempre será A primeira Até o próximo vídeo Beijão Tivemos 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 Obrigado.